E isso, pronto, está gravando, obrigada. Pode começar? Tá bom, vocês vão fazer uma travada aqui, eu coloquei o screen, ah, já foi. Vocês estão visualizando a tela, está boa imagem? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Alguém confirma que está tudo ok? Posso continuar, né? Tudo ok. Pode. Ah, então tá bom. Tudo ok, obrigada. Tá certo, então vamos lá. Então, bom dia a todos. Eu sou Regina Brizolar, eu trabalho aqui com o monitoramento clínico junto ao Departamento de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Eu vou conversar hoje um pouco sobre o tema de monitoramento clínico como um todo e que expectativas e inovações a gente tem a respeito desse tema. Para tratar do tema, eu quis trazer essa imagem da mandala da prevenção combinada para a gente só relembrar de forma rápida, né? Que são muitos os desafios para o cuidado contínuo nessa área de ST, HIV e AIDS. Quando a gente olha as ferramentas de monitoramento clínico que a gente vai conversar hoje e falar um pouco sobre o que a gente tem de inovação, a gente verifica que o foco principal dessas ferramentas hoje coloca principalmente o olhar para o momento logo após o diagnóstico, o próprio tratamento e se o tratamento está sendo bem seguido ou não, se ocorre a supressão viral e que a gente possa refletir de aspectos em relação ao acesso e também outras ações que interfiram na redução da mortalidade das pessoas vivendo com HIV. Esse hoje são os focos principais das nossas ações e das nossas ferramentas de monitoramento. Se a gente for refletir um pouquinho a respeito de que sistemas e ferramentas hoje nos interessam nesse processo de cuidados e quais deles podiam ser incorporados como inovação para aprimorar o monitoramento clínico, aqui no Ministério da Saúde a gente tem muito consultado sistemas relacionados à mortalidade e estatísticas vitais, como o SINAN, SIM e outras informações que o DataSus Tabnet disponibiliza aqui para a gente poder pensar nos indicadores e acompanhar a situação e o monitoramento clínico das pessoas vivendo com HIV. A gente tem utilizado muitos sistemas próprios relacionados à atenção ao HIV, que todos vocês conhecem muito bem, Cicel, Ciclon, Oxigeno e o próprio sistema Laudo como uma ferramenta também importante para ajudar uma parte do monitoramento clínico voltado mais diretamente para o atendimento das pessoas e o departamento tem feito um esforço de agrupar esse conjunto de informações relacionadas a todos esses sistemas e ferramentas nos painéis de indicadores clínicos, epidemiológicos e também de monitoramento. Se a gente olha, pensa nas pessoas vivendo com HIV e para vocês dos serviços que atendem diretamente as pessoas, eu destaquei aqui alguns deles, que é o seu painel de indicador epidemiológico da AIDS, HIV AIDS, que é o número 1, que a gente tem diversas informações e indicadores interessantes para o serviço ter como referencial. Os próprios indicadores clínicos do HIV, que monitoram a cascata, são dados anuais com reportes diferentes do que a gente hoje utiliza no SINC, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Tem colocado informações, dois novos painéis que colocam muitas informações sobre as gestantes, que é interessante vocês também conhecerem para poder também terem alguns referenciais nesse aspecto quando olhar o cuidado a partir desse olhar. E a gente tem o próprio sistema de monitoramento clínico, que ele tem sido uma ferramenta bastante importante de 2003 para cá, com o uso mais centralizado nos serviços nos últimos anos, mas ainda é um desafio colocar ele de uma forma mais amigável para que os serviços tenham facilidade de utilizar, mas ele já dá informações bastante importantes. Nesse contexto de monitoramento clínico das pessoas vivendo com HIV, é importante, vocês já viram as consequências ultimamente de como está o cuidado das pessoas vivendo com HIV durante a pandemia, a gente vê que já traz algumas consequências importantes, tanto relacionado ao acesso a serviços, e aí refletindo isso no início de tratamento, no acesso a exames de segmento, então é importante estar atento e utilizar essas ferramentas, né, mesmo nesse contexto, para que a gente possa ter continuidade no cuidado e a gente estar atento ao que está acontecendo e quais são os efeitos aí da pandemia da Covid-19 no tratamento das pessoas vivendo com HIV. Então, vocês tiveram esse debate na última, acho, na última manhã positiva, mas aqui eu trouxe os dados atualizados aqui de junho, aqui no departamento, com esse olhar, né, então a gente continua ainda tendo um efeito de redução do número de pessoas que iniciaram HIV nos primeiros seis meses do ano, então aí eu destaquei São Paulo, né, com menos 14%, comparando com 2019, opa, passou muito rápido, a gente também tem, não sei por que que esse aqui falhou, mas a gente tem ainda também redução das pessoas que fizeram o primeiro CD4 antes de início de HIV nos primeiros seis meses, mas a gente tem coisas positivas, né, que a gente tem tido aumento da dispensa de 60 ou 90 dias, como um todo no Brasil, então quem está tratando, está tendo acesso ao medicamento por um tempo mais, o período mais longo, que pode facilitar a adesão e reduzir o abandono nesse período, então isso aconteceu no Brasil, em São Paulo e na maioria dos estados brasileiros. A gente também teve um efeito um pouquinho em relação à supressão viral, né, após os primeiros seis meses do ano, isso aconteceu também em São Paulo e no Brasil como um todo, como um efeito aí da pandemia da Covid-19 no tratamento das pessoas vivendo com HIV. Aí eu trouxe para vocês um pouquinho, acho que todos os serviços que estão presentes estão acostumados a lidar e a trabalhar com o sistema de monitoramento clínico, em especial com os três primeiros relatórios que entraram, no sistema, que é o gap de tratamento, que na verdade são as pessoas diagnosticadas sem início de TARV, as pessoas que estão em TARV, né, há mais de seis meses e não ocorreu a supressão da carga viral, o abandono de TARV, que é um acumulado de pessoas que entraram nessa situação. Recentemente, a gente colocou um relatório relativo à gestante com carga viral detectável, que não sei se é a rotina de vocês já trabalharem com essa informação, eu achei importante trazer. E a gente tem perspectiva, ainda desse ano, de incluir o tratamento da ILTB, né, a indicação das pessoas vivendo com HIV, que tem o CD4 abaixo de 350 e que necessitariam passar por uma avaliação médica para início ou não, né, do tratamento da infecção latente da micobactéria tuberculose. Então, a gente, em relação ao SINC, da ferramenta que a gente conhece hoje, dos modos tradicional, que ela é uma ferramenta muito simples, a gente pretende colocar ainda alguns relatórios para ajudar no estímulo à avaliação das pessoas vivendo que precisam ser avaliadas o quanto a profilaxia para ILTB. E aí eu trouxe para vocês os dados atualizados, eu consultei ontem, né, o SINC, para fazer esse balanço, para a gente dar uma olhadinha como é que se comportou São Paulo e o Brasil, né, com os dados a partir do olhar que a gente tem no sistema de monitoramento clínico. A gente, no Brasil como um todo, eu não sei se vocês, a tabela tem muitos números, mas é importante vocês olharem ali, destacada em amarelo. Então, no Brasil como um todo, já estiveram no gap de tratamento em torno de um pouco de 6,50 mil pessoas. A maior parte delas já entrou em tratamento ao longo desse período. Opa, desculpa, a gente trata... Desculpa, eu me atrapalhei. A primeira coluna é de pessoas em TARV, né, que eu consultei no ciclo, competência de maio. Então, a gente tem em torno de 652 mil pessoas em tratamento no Brasil. No gap de tratamento, que é o acumulado, que é a segunda, a terceira coluna, já tiveram em torno de 220 mil pessoas. São Paulo concentra em torno de quase 25% das pessoas em TARV no Brasil hoje. Já teve em torno de 50 mil pessoas no gap de tratamento. Hoje tem um pouco mais de 9 mil no gap atualizado. E do período do indicador 1, que é até o indicador que eu acho que vocês têm acompanhado, eu vi que no material que vai lançar hoje, ele está sendo acompanhado. Entre janeiro e agosto houve uma redução, tanto do número absoluto quanto do indicador, que ele está em torno de 5,03%. Isso significa, né, que em relação ao total de pessoas diagnosticadas no estado, que a gente consegue mapear a parte dos sistemas do HIV, em torno de 5% ainda não iniciaram o tratamento, considerando o indicador da forma que a gente monitora, que é igual ao que vocês estão acompanhando aí no estado. Eu trouxe informações também um pouco atualizadas em relação à carga viral. Então, pessoas em TARV há mais de seis meses com carga viral ainda acima de 50 copias. Então, a gente tem no Brasil como um todo esse indicador de falha em torno de quase 7% de pessoas que a gente consegue mapear no SINC. Para São Paulo, o indicador está em torno de 5,7%. Teve uma variação positiva entre janeiro e fevereiro. Isso aconteceu também no Brasil como um todo. Tanto o número absoluto quanto o indicador variou de forma positiva. Entraram mais pessoas do que saíram desse relatório. São as duas últimas linhas. Eu trouxe também a informação sobre o abandono de TARV. Esse é um dos principais, acho hoje, problemas que a gente precisa enfrentar no monitoramento e no segmento. Então, a gente tem mais de 100 mil pessoas no relatório de abandono. É claro que hoje a gente tem uma dificuldade de retirar óbitos recentes. Então, o cruzamento com o SINC demora para acontecer. Então, por isso que é importante sinalizar óbitos no CICOM para que a gente possa limpar essa lista e deixar ela mais enxuta. Mas ele é em torno... Todas as pessoas que já iniciaram o tratamento no Brasil abandonaram em torno de 14%. E para o estado de São Paulo, esse indicador está em torno de 13%. Com variação positiva entre janeiro e agosto, que é um dos efeitos também da pandemia. E é uma forma de a gente conseguir monitorar de forma pessoa centrada, porque vocês têm acesso às listas nominais das pessoas nessa situação. Agora, em relação ao relatório de gestante, achei importante trazer para vocês... Eu não sei se todo mundo já está trabalhando já esse relatório. Então, eu quis trazer o conceito, que acho que é um relatório que vocês provavelmente utilizam menos do que os outros ainda. Aqui a gente está considerando no SINC... Todas as gestantes com carga viral... Pessoas mulheres vivendo com HIV com uma carga viral detectável e que foram sinalizadas com um gestante ou na solicitação do exame ou na dispensa de medicamento nos últimos 300 dias. Então, para que a gente possa estar atento a essas mulheres, claro que pode ocorrer algumas situações em que a gente encontrar puéteras, a depender de quando foi essa sinalização, mas é um alerta no cuidado dessas mulheres. E aí, no caso, se for uma puéter, é importante também fazer o seguimento da criança exposta. Então, sempre é importante o serviço ter esse alerta. Então, em relação à gestante com carga viral detectável, a gente tem nesse relatório um pouco mais de mil mulheres. No estado de São Paulo, a gente tinha 186 mulheres ontem, que eu olhei. E a gente teve uma variação negativa. Pois é, é número absoluto, porque o número é pequeno, então a gente não propôs nenhum indicador específico para acompanhar ainda esse relatório. Mas teve uma redução no número absoluto, tanto no Brasil quanto em São Paulo, entre janeiro e agosto desse ano. E o relatório, eu estou compartilhando com vocês a proposta que a gente tem para incluir, as pessoas vivendo com HIV com suscetibilidade ao desenvolvimento da tuberculose ativa, a gente pretende, qual é o conceito que a gente vai adotar para fazer o cruzamento de dados, a gente vai usar Cicel, vai usar Ciclon e vai usar o sistema de informação para notificação de pessoas em tratamento da ILTB, os dados dos últimos seis meses. A gente vai considerar as pessoas vivendo com HIV subcetível, desenvolvimento da tuberculose ativa, as que têm indicação do tratamento, da infecção latente, e que tenham, todas as pessoas que têm um exame CD4 menor, que 350, realizados nos últimos seis meses, e a gente não encontra nenhuma profilaxia dispensada no Ciclon, e também não encontra notificação do tratamento do sistema de informação próprio da ILTB. E a pessoa vai ser retirada do relatório quando ela apresentar um CD4 maior, de 350, ou quando ela dispensar no Ciclon ou no sistema próprio da ILTB, e vai ser um relatório mensal também, a gente já está fazendo alguns testes para dar o estímulo à realização da profilaxia no Brasil como um todo. Em relação ao SINC, a gente também está trabalhando numa proposta, a gente está chamando de SINC 2.0, o sistema vai mudar um pouquinho do nome, hoje é o sistema de monitoramento clínico, a gente vai chamar ele de sistema integrado de monitoramento clínico das pessoas vivendo com HIV, que a proposta já é integrar, né, Cicel, Ciclon, e também integrar SINAN, e sim, talvez no futuro SINASC, para construir uma linha do paciente, então a gente vai ter os eventos da pessoa, das notificações de AIDS ou de HIV, se for mulher ou notificação da gestação, a lista também vai ter na linha do paciente os exames que ele realizou ao longo do tempo, as dispensas, notipagens, para a gente integrar em uma plataforma única, né, as informações das pessoas vivendo de todos os sistemas que a gente hoje utiliza, os mais importantes para o tratamento da pessoa vivendo com HIV. Além disso, o sistema vai ter uma estrutura hierárquica que o próprio, né, serviço, na verdade, coordenação estadual vai criar hierarquia para poder visualizar relatórios de acesso tanto estratégico, como gerencial, como operacional do dia a dia, com foco para o serviço, e também um painel de bordo que vai ampliar o acesso a indicadores customizados, né, para o serviço, para o município, para o estado, ou mesmo o perfil nacional, tanto de vigilância como assistência, então estão sendo pensados vários indicadores para monitorar desde a notificação até outros passos, né, da cascata do cuidado contínuo que são importantes o serviço ter de forma automatizada no painel de bordo o seu acesso, então a gente está trabalhando nessa nova ferramenta que a gente está chamando de SINC 2.0, a gente espera que ela termine seu desenvolvimento até o final desse ano. E, por fim, eu deixei aqui, eu listei algumas coisas que eu acho importante sempre, né, repetir, então, o que a gente tem como expectativa, né, de que essas ferramentas, elas, de alguma forma, auxiliem os serviços e as coordenações estaduais e municipais para a gente ter essa rotina de vigilância e monitoramento dos casos, né, sobre responsabilidade da gestão e dos serviços propriamente dito, que a gente contribua com esse olhar do monitoramento para aprimorar o cuidado, né, que estimule a discussão desses casos quando necessário em equipe, que a gente possa refletir sobre o processo de trabalho no dia a dia e na ponta, auxilie vocês a propor mudança, remover barreira em relação ao acesso e qualifique o cuidado, que vocês possam utilizar essas ferramentas para fazer a buscativa dessas pessoas, né, as que não iniciaram, as que estão abandonadas, reavaliar os casos, né, onde é preciso em relação em falha, que vocês possam também, com o tempo que a ferramenta, se ela for mais amigável e mais fácil de utilizar, que vocês possam também escolher outras situações que requerem monitoramento e a gente possa ir aprimorando e que vocês possam ter condições de, com essas informações, construir uma mini cascata do cuidado no serviço, para que vocês possam sempre estar monitorando, né, o resultado e todo o esforço que os serviços fazem para cuidar das pessoas no dia a dia e do trabalho que vocês desenvolvem. E aí, eu acho que era isso, eu deixei aí o site, né, do SINC, alguns tutoriais que a gente tem, o 0800 e o e-mail. Então, acho que era o que eu trouxe para a nossa conversa de hoje. Eu agradeço a Eni. Muito obrigada, Regina, pela apresentação excelente, né, nós ficamos aqui muito felizes pelas inovações que você trouxe aí de melhorias do sistema, o SINC 2.0, a gente acha que vai ser uma ferramenta aí importantíssima para que a gente possa, desde que, né, a gente consiga, aí, avançar nos desafios que estão colocados, né, que, como você bem trouxe aí, a incorporação dessa cultura do monitoramento pelos serviços, né, para que esse monitoramento, ele sirva para que a gente possa, aí, incorporar boas práticas, possa mudar nossas práticas. Muito obrigada, Regina. Você vai ficar aqui com a gente, né, amanhã, então, assim, algumas perguntas a gente vai depois responder, tá? Então, agora eu quero chamar aqui a Milva Fonse, né, a Milva é médica, infectologista, trabalha aqui de uma forma incessante com a implementação aí dessa ferramenta aí do SINC, com, dentro de um serviço no Estado, e ela vai falar da importância do monitoramento do cuidado contínuo das pessoas vivendo com agregiantes. Milva, você. Oi, gente, tudo bem? Só vou pedir para a Regina. Regina, acho que você precisa cancelar o compartilhamento da sua tela. Para a Milva poder colocar a dela aqui. Regina, pode deixar que eu desligo aqui para você o compartilhamento, tá? Obrigada, Ana. De nada. Oi, gente, bom dia. Espero que vocês consigam me ouvir direitinho de máscara. Sim, eu tô aqui de novo para falar da importância do monitoramento clínico, só que dessa vez eu vou fazer um caminho, o caminho oposto do que eu sempre faço. Em geral, eu começo falando dos sistemas, e agora eu vou falar do cuidado do contínuo, da linha do cuidado do contínuo, para a gente ver onde cada sistema pode ajudar. Vocês estão me ouvindo bem, de máscara? Tudo tranquilo? Sim. Bom, muito bem. Quem nós somos, né? Profissionais de saúde. O que nós queremos? Tratar todo mundo. Como que a gente vai fazer isso? Eu acho que essa é a pergunta que não quer calar para todos nós. Primeiro, vamos conceituar o que na nossa realidade quer dizer tratar todo mundo. É conseguir que as pessoas atinjam o último degrau dessa escada, supressão viral. Para isso, a gente tem que passar pelas etapas anteriores. Diagnosticar todo mundo, vincular todo mundo, iniciar o tratamento, garantir a adesão, e finalmente atingir a supressão viral. Mas, a gente sabe que tem obstáculos, né? Para cada uma dessas fases, para cada um dos degraus daquela escada. Então, começando do diagnóstico ao início do tratamento. Peraí, tem apresentação? Tem, não está aparecendo? Não, desculpa. Não está. Eu abri, peraí, peraí, peraí. Obrigada. Desculpa, gente. É burrice informática. Imagina. Vou ter que voltar agora, né? Por favor. Muito bem. Por isso que ninguém riu. É, então, para todo mundo acordar. Isso aqui eu tenho que tirar. Deu? Você consegue, né? É, você pode colocar aí. Aqui? Não, mas a gente está... É no cantinho, né? É no cantinho da... 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 Deu? Muito bem. Então, essa daqui é a escada da qual eu estava falando, né? Que a gente quer atingir o último degrau aqui, que é o da supressão viral. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre os obstáculos, né? O primeiro obstáculo a gente tem do diagnóstico até o início do tratamento. E aqui, eu, de longe, pensei em listar todos os obstáculos, né? Porque eles são vários. Eu preciso conseguir tirar esse negócio aqui. Agora eu tirei. Então, eu listei apenas alguns dos obstáculos relacionados ao indivíduo e ao serviço. Discriminação, preconceito, percepção da vulnerabilidade ou do risco, conhecimento dos profissionais, acesso ao teste, após o acesso ao teste, a questão da aceitação do diagnóstico, acesso à referência, acolhimento, vinculação e por aí vai, né? Em todos esses níveis, existe a possibilidade da nossa intervenção. Só que a gente só vai conseguir intervir se a gente souber quem é que está nessa situação. Infelizmente, a gente ainda não tem uma ferramenta que permita dizer se a gente diagnosticou todas as pessoas que vivem com HIV e a gente ainda não consegue localizar as pessoas que não passaram, não tem algum registro em algum sistema que a gente possa rastrear. Mas é possível encontrar grande parte dessas pessoas usando algumas ferramentas. Primeira, que é uma coisa que você pode fazer localmente, é fazer um acordo com os locais que realizam teste, quer seja teste rápido, quer seja sorologia, tanto na rede de assistência quanto no laboratório. Isso funciona para lugares menores e você pode pedir para ser notificado de todos os resultados positivos. E a partir daí, ir atrás desses casos, se eles não tiverem chegado a serviço, tá? O segundo passo disso seria o monitoramento dos casos vinculados. Uma vez que você sabe quem foi diagnosticado, você pode descobrir quem chegou no serviço. Isso também é um acerto local, a gente ainda não tem um grande sistema de rastreabilidade. Temos o SINC, em que a gente pode buscar os casos notificados pela rede de diagnóstico e temos o SINC. Para essa fatia específica da escada, a gente teria os casos diagnosticados, que tiveram quantificação de linfócitos CD4 na rede pública e não tem dispensa de antirretroviral no ciclone. Isso é o que a gente chama de gap de tratamento. Eu tenho o diagnóstico, mas eu não iniciei o tratamento, tá? Gostaria de pedir para vocês especial atenção às formigas, porque elas dizem tudo o que eu quero dizer. Uma formiga sozinha e uma ponte de formigas para ajudar a transpor o obstáculo. Bom, como nós estamos no estado de São Paulo, a fonte dessa informação é o SINC, a data é 1º de julho. Eu não sei se todo mundo teve esse problema, mas a gente não estava conseguindo acessar os relatórios do SINC nesse início de agosto, estava dando time-out. Então, eu não consegui atualizar os dados de agosto. Obviamente, a capital, que é quem tem o maior número de pessoas e o maior número de serviços, acumula o maior gap do estado. E aí, vocês podem ver, eu vou citar só as cinco primeiras regiões que vêm após isso, que é Sorocaba, Taubaté, Piracicaba e Campinas, tá? Ou Bauru, cinco regiões. Notem que, quanto mais próximo o número do pendente de análise tiver do gap atualizado, mais significa que a região não está utilizando o SINC, não está monitorando. Porque, senão, a gente teria uma pendência de análise bem menor do que está o gap atualizado. Como, por exemplo, aqui, se vocês olharem, Santo André. A região de Santo André, que tem 281 casos pendentes de análise e 341 no gap atualizado. Depois, a gente vai compartilhar essas apresentações. E aqui, eu tenho os números de todo o estado em julho, tá? Então, no total, nós teríamos 8.664 casos pendentes de análise e 9.859 pessoas supostamente em gap de tratamento. Então, são quase 10 mil pessoas que a gente precisa tratar no estado. Segundo, segundo degrau, digamos assim, do início do tratamento até a retenção, adesão. Novamente, os obstáculos, eles não mudam muito, né? E, mais uma vez, eu não pretendo listar todos eles, tá? Então, a gente vai ter a vulnerabilidade, o atendimento, a aceitação do diagnóstico, o acesso à referência, a qualidade do nosso acolhimento, a qualidade da vinculação, como o serviço está organizado, e aí a gente já começa a ter comodidades, eventos adversos das drogas e uma coisa que todos os serviços reclamam muito, mudança de endereço, telefone e transferências, entre outras coisas, tá? Mais uma vez, a gente tem possibilidade de implementar praticamente todos esses processos, exceto a mudança de endereço do usuário, né? Mas, ainda assim, a gente pode tentar mantê-lo mais próximo. Como que a gente acha essas pessoas? Então, nós temos aqui, no ciclo operacional, a possibilidade de consultar o histórico de dispensação. Também no ciclo operacional, a gente pode checar os usuários que estão em atraso de dispensa. Isso permite que você pegue um atraso do número de dias que você quiser. No cicel, o sistema laudo, que permite localizar a última unidade solicitante de CD4 de carga viral. Isso aqui é bastante útil no caso das transferências, que você pode não estar mais com o paciente com você, mas descobrir que ele está em outro local, ele está vinculado, então a sua consciência vai ficar mais tranquila. E, no SINC, a gente tem a fatia do usuários que não tiveram dispensa de TARV após 100 dias do término estimado da medicação. Esse é o relatório de acompanhamento de TARV, que a gente chama de relatório de abandono. No estado de São Paulo, mais uma vez, a capital é a campeã, por motivos óbvios. As outras cinco regiões são Campinas, Baixada Santista, a região de Mogi das Cruzes, Sorocaba e a região de Osasco. No total, 23.257 pessoas em abandono de tratamento. Claro, esse número, ele pode estar sujo, entre aspas, porque muitos dos óbitos não são registrados no ciclone, e aí eles acabam entrando na fatia do abandono. É importante, para usar adequadamente as ferramentas, que elas sejam alimentadas com todos os dados que a gente tem. Última fatia da retenção à supressão viral. Os obstáculos, não vou nem ler, são os mesmos. Eu ainda acrescentei lá embaixo a vida como ela é, porque assim a nossa vida é cheia de percalços, a dos nossos pacientes também. A gente tropeça, trata, distrata, foge, deprime, anima. E as ferramentas possíveis para colaborar nessa fatia. O CICEL, no sistema LAUDO, de novo, localizando a última unidade solicitante de CD4 e carga viral. E no SIM, que a gente tem especificamente, o relatório de carga viral detectável, que vai identificar para a gente os usuários que apresentam carga viral detectável seis meses após a introdução, ou mudança da terapia antirretroviral. São Paulo, mais uma vez, seguido das regiões de Campinas, Taubaté, Baixada Santista, São José do Rio Preto e Santo André. Pelos meus números, que são um pouco diferentes dos da Regina, porque o dela é o dado de agosto, o meu é de julho, 8.945 pessoas com carga viral detectável, potencialmente desenvolvendo resistência viral. E aqui, a carga viral detectável em gestantes no Estado. Não preciso dizer que a capital sempre ganha, seguida de Santo André, Sorocaba, Osasco, Baixada Santista e São José do Rio Preto. 191 gestantes em que é necessário localizar e intervir para garantir que não haja transmissão vertical do HIV. Esse daqui é o resultado de um questionário que foi aplicado em junho e julho, que é a avaliação do impacto da COVID-19 nos sais do Estado de São Paulo. Reparem que a formiga está mordendo, ela está puxando a orelha, porque os nossos serviços realmente não estão fazendo monitoramento da forma que a gente gostaria. Então, só 57% relata ter monitorado os casos de gap, só 27% realizou reuniões de equipe para discussão dos dados, 55% avaliou os usuários em gap, 64% avaliou os usuários em falha terapêutica, 67% avaliou os usuários em abandona de TARV e 64% avaliou as gestantes com carga viral detectável. É claro que a gente sabe que esse foi um período difícil, a COVID-19 pegou todo mundo de surpresa, a gente teve que se reorganizar, mudar as rotinas, mas é importante que a gente não perca os nossos usuários nessa mudança de rotina, porque é um momento de extrema vulnerabilidade para todos eles. Bom, lembrando que o plano estratégico do programa estadual tem metas aí para 2021, a meta 1 é até dezembro de 2021 diminuir o percentual de pessoas em gap de tratamento para 5%, a linha de base é de 6,68% em 2019, a meta 2 é até dezembro de 2021 diminuir em 10% a taxa de abandono, a gente tem uma linha de base de 12,77%, e a meta 3 é manter pelo menos 90% em 90% a taxa de supressão viral. E esse programa estadual somos todos nós, então vamos arregaçar a manga, pegar firme nesses sistemas. Para o futuro, o que nós aqui estamos pensando? A gente estamos pensando em construir um EAD, um curso online para manejo dessas ferramentas, das ferramentas do SINC, dos relatórios do CICEL, do CICLON, e para capacitações locais, a nossa ideia é que dependa de solicitação regional com priorização de acordo com os dados do SINC. Nós já fomos em algumas regiões por nossa vontade e não necessariamente a implantação do monitoramento na rotina aconteceu da forma que era prevista. A gente prefere agora que as regiões tenham vontade de fazer isso e entrem em contato com a equipe, pode ser qualquer uma lá de nós quatro, e aí a gente, claro, levando em conta a questão do distanciamento social, pode se programar para fazer uma capacitação em loco, inclusive com as discussões, porque não é só uma questão de mexer no sistema. Tudo isso gera uma discussão de equipe e provavelmente uma reorganização do processo de trabalho. E, muito bem, como faremos? Respondendo a pergunta inicial, monitorando e intervindo. Obrigada, gente. Espero ter sido clara. A formiga agradecer. Como é que eu faço para finalizar isso? Obrigada, Milva. Acho que a Milva trouxe dados muito importantes, que acho que vão nos mobilizar nessa necessidade, apontar necessidade da gente avançar nessa tarefa, nessa tarefa grande de implementar monitoramento. e também ela chama atenção para os objetivos, onde queremos chegar, quais são as barreiras, quais são as ferramentas que a gente tem para que a gente possa chegar nesse ponto. Acho que chama atenção, 23.257 abandonos no estado de São Paulo, que chamam muita atenção. Claro que ela está dizendo que deve ter óbitos nesse quantitativo, mas acho que é para a gente refletir da nossa responsabilidade de correr atrás dessas pessoas que estão em abandono. Como a Milva falou, uma formiguinha não faz verão. Então, nós vamos contar com a colaboração, a mobilização, a motivação de todas as pessoas do serviço, da coordenação, da região e de outras ações intersetoriais, de outros setores, para que a gente possa dar conta desse grande desafio que a gente tem pela frente. Bom, gente, agora nós vamos continuar aqui na nossa programação. Eu vou chamar aqui a Ana Paula Locke. A Ana Paula é farmacêutica, vem trabalhando aqui na nossa equipe já há algum tempo, de uma forma incessante, investindo muito nessa questão aí do monitoramento clínico. E ela vai trazer a experiência do estado de São Paulo. E hoje também nós estamos fazendo o lançamento de um manual de metas que está elaborado a partir desse projeto. Esse manual já está disponível no nosso site. Então, a gente está aqui dando essa ampla divulgação e fazendo esse lançamento. A Ana Paula vai apresentar e falar um pouquinho desse manual. Obrigada, Ana. Oi, pessoal. Bom dia. Espero que todo mundo esteja bem aí. Antes de começar, de colocar qualquer apresentação, eu queria fazer um agradecimento especial a todos os serviços que vêm ajudando a gente, que participaram das capacitações do último ano. Tudo que eu vou apresentar aqui é resultado, é um compilado do trabalho das outras pessoas que participaram dessas intervenções. Então, para mim, isso tem que ficar muito claro desde o início. Estou muito contente que eu já vi várias carinhas aqui entre os participantes, as pessoas que participaram desse projeto. Só um minutinho aqui que eu vou abrir minha apresentação. Então, como a doutora Rosa comentou, sou farmacêutica, tenho trabalhado como consultora do programa estadual faz dois anos, tentando implementar cada vez mais e mais serviços no monitoramento clínico através do sistema de monitoramento clínico do SINC, que a Regina também comentou muito bem no início dessa apresentação. Então, quando a gente fala de cuidado contínuo, a gente acaba falando, usando um termo, que representa várias etapas do cuidado dos nossos usuários na medida que ele tem o diagnóstico. Então, hoje em dia, usualmente, o nosso usuário, depois do diagnóstico, ele passa pelo acolhimento, ele passa pela consulta médica, ele tem distância de tarde, e, idealmente, em até seis meses, ele apresenta um seguimento regular e a carga viral indetectável. Então, esse é o nosso sucesso terapêutico atualmente, né? De ter diagnosticado esse usuário oportunamente, sem que ele tenha ficado doente, ter acolhido ele adequadamente, um acolhimento sem julgamento, ter passado em consulta e, no final desse processo, ele manter a carga viral indetectável. Porém, a gente sabe que, como a Milva falou, a gente tem vários fatores que atrapalham, né? Que esse usuário chegue a carga viral indetectável. Então, a gente tem alguns usuários que se perdem entre o diagnóstico e o acolhimento, entre o acolhimento e a consulta médica, e aqui a gente tem o primeiro grupo de usuários perdidos no nosso cuidado contínuo. Esse primeiro grupo, como a Regina e a Milva já falaram, é o grupo que a gente chama de gap de tratamento, que são os pacientes que diagnosticaram, fizeram o CD4, porém não iniciaram o tratamento no nosso serviço. Depois, nós temos usuários que se perdem após a consulta médica. Então, ele faz tudo isso, diagnóstico, acolhimento, consulta, e, por alguma razão, ele não tem boa adesão ao tratamento e ele entra em falha terapêutica. Então, esses são aqueles pacientes que tratam pelo menos seis meses, porém, continuam apresentando carga viral detectada. E, depois desse grupo, nós temos um terceiro grupo, que é o grupo que faz a dispensa de terapia, entra em tratamento, porém, por alguma razão, abandona a terapia. Então, desde o início desse processo, nós iremos trabalhando com esses três grupos. E como se já não bastasse todo o tamanho desse problema que a Milva acabou de mostrar, a Regina acabou de mostrar, com relação aos números do Estado, esse ano, a gente teve uma pandemia, e agora a gente tem um quarto grupo aqui, que a gente tem risco de perder o segmento que já vinha sendo feito, por diversas razões, seja pelo medo de sair de casa, seja pela dificuldade social que se agravou, e por diversas razões. Então, a gente tem agora quatro grandes grupos, e o último grupo que eu citei é o grupo com atraso de dispensa, que não entrou em abandono ainda, porém, tem risco de abandonar o tratamento. Bom, então, quais são os objetivos? A gente monitorar esse cuidado contínuo, né? Identificar oportunamente essas pessoas, que eu mostrei no slide anterior, então, com dificuldade de aderir ao segmento. Depois de identificar, tentar inserir essas pessoas no cuidado novamente. Revisar e alterar os fluxos assistenciais para melhorar a qualidade do cuidado, que às vezes a gente, como a Milva e a Regina mostraram, a gente tem várias metas relacionadas ao cuidado contínuo, e quando a gente faz o cálculo da nossa meta, do nosso serviço, ele não pode ser algo muito superior ao do Estado, porque aí você precisa rever algumas questões porque pode ter problema. Então, daqui a pouco eu vou mostrar alguns resultados que explicam melhor isso. Outro objetivo do cuidado contínuo, de monitorar o cuidado, realizar parceria com outros programas de saúde, e outros setores para elaboração de estratégia de busca dessas pessoas, depois a Jeane vai trazer a experiência do município de Embu, que foi bem interessante, no sentido de interseptorialidade, e também calcular metas relacionadas ao monitoramento do cuidado contínuo, e planejar ações para manutenção dessa meta, ou redução desses números dentro dos serviços. Então, o que o Estado de São Paulo vem fazendo nos últimos anos para implementar monitoramento do cuidado contínuo, e atingir os objetivos mostrados anteriormente? Então, em 2014, o SINC foi criado pelo Departamento Nacional, de 2014 e 2018, o Programa Estadual capacitou, de forma centralizada aqui na capital, o serviço que apresentava as maiores proporções de usuários em gap de tratamento, porém, a gente observou que havia um movimento recipiente de monitoramento clínico, só que era necessário a gente parar um pouco a rotina dos serviços para fazer isso em loco. Então, em 2018 e 2019, a gente capacitou os serviços de saúde no serviço de saúde. Então, a gente capacitou por seis meses as regiões da Baixada Santista, Grande ABC, Mogi das Cruzes e Registro, e a gente observou que seis meses eram pouco para a gente capacitar esses serviços e dar continuidade ao trabalho. Então, em 2019 e 2020, a gente expandiu a iniciativa anterior para os serviços de saúde da Rota dos Bandeirantes, Manociais, região metropolitana de Campinas, Jundiaí, Bragança, Circuito das Águas, São José do Rio Preto, Outro Corante e Catanduva, por 12 meses. E em 2020, nós prestamos apoio técnico para a elaboração de um fluxo de monitoramento dos usuários em risco de abandono de tarde devido à pandemia do COVID no Instituto Emílio Ribas, que é a experiência que a doutora Maria Silva trouxe no final para vocês hoje, que foi bem interessante também. Então, com essas iniciativas, a gente tentou abordar todos aqueles quatro grupos que eu mostrei no início para melhorar o cuidado dessas pessoas e inserir-os no cuidado. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho da estratégia que a gente usou na intervenção de 2019 e 2020. Então, como eu comentei, essa intervenção foi um pouquinho diferente, porque a gente fez a capacitação nos serviços de saúde. Então, na primeira visita técnica, a gente acessava o sistema, ensinava o serviço a utilizar o sistema, identificava e discutia alguns casos de todos os três relatórios do SINC. Depois de aproximadamente 60 dias, a gente fazia um encontro regional nas instituições de saúde, onde que os serviços davam feedback, davam retorno de como foi essa evolução do monitoramento clínico. Então, essa era a fase que a gente chamava de fase 1. Depois, a gente ia para a fase 2, que era uma nova visita técnica, onde a gente identificava os casos novos que entraram no relatório no período e monitorava também os usuários identificados lá na fase 1.1. Após aproximadamente 60 dias, repetia-se o encontro e os serviços apresentavam esse feedback de como tinha sido evolução desse trabalho. E a fase 3 e última, nós fazíamos uma nova visita no serviço. Nessa visita, a gente elaborava, ajudava os serviços a pensar como elaborar as metas relacionadas ao cuidado contínuo. Então, usamos as fórmulas padronizadas pelo Departamento Nacional, pelo DCCI, e elaboramos em parceria junto com o serviço as metas relacionadas a cada um dos três relatórios. Ao gap, a falha terapêutica e o abandono de tarde. E nossa ideia inicial, a nossa proposta era que a gente fizesse um novo encontro para compartilhar essas metas relacionadas ao cuidado contínuo. Porém, estava previsto para março e veio a pandemia e a gente teve que suspender, mas ainda assim a gente conseguiu que os serviços enviassem para a gente por e-mail essas metas e a gente compilou isso no manual que eu vou mostrar daqui a pouco. Eu queria lembrar que isso foi um projeto de pesquisa, realizado em parceria com a Medicina Preventiva da USP, o CRT, e financiado também pela Viva e Healthcare. Bom, então, um resumo dos resultados que a gente obteve nessa intervenção. Então, a gente teve a inserção de 47 usuários em tratamento, daqueles que estavam no relatório de gap de tratamento. 456 usuários alcançaram a expressão viral no período, após a intervenção dos serviços e a gente observou um retorno de 700 pessoas no tratamento. Vale lembrar que desses 700, a gente teve uma parte importante, que foi de 60% dos pacientes que voltaram espontaneamente. Contudo, a gente monitorou todos os usuários que estavam no relatório no início do projeto para observar também se esses usuários, depois que eles retornavam, mesmo que espontaneamente, eles permaneciam em tratamento. Então, o que a gente observou até o final do projeto? Que metade desses usuários retiraram apenas 60% das doses previstas até o final da intervenção. Ou seja, isso reforça, né, que depois que o usuário retorna do abandono de tratamento, é necessário, é importante que a gente continue monitorando esses pacientes. Porque, às vezes, eles têm outras dificuldades, outras vulnerabilidades sociais, individuais, que atrapalham essa reinserção. Então, é muito comum, a gente observou, que o usuário volta, porém, volta absolutamente irregular ao tratamento. Então, no âmbito dos profissionais de saúde, a gente observou que teve um aumento da familiaridade dos profissionais com o sistema de monitoramento clínico, usando uma escala de 1 a 10. No início do projeto, a gente tinha uma média de 1,6 de familiaridade dos profissionais. A gente mudou essa média. Os profissionais responderam novamente no final da intervenção e houve uma observação de 1,6 para 7,2%. 7,2 de média, desculpa, 9%. E também os profissionais passaram a reconhecer os efeitos positivos com monitoramento do cuidado e exército sobre o trabalho realizado. Então, aqui era uma escala de 1 a 5. Teve uma diferença de... A média variou de 3,9 para 4,3 no final da intervenção. E com relação aos serviços de saúde, a gente também observou algumas mudanças de processo de trabalho, né? Então, isso é um pouco do que eu comentei antes. a gente revisar os fluxos do serviço durante esse processo de monitoramento clínico para avaliar se a vulnerabilidade não é programática. Porque, veja, 3 serviços durante o projeto, eles implementaram um fluxo de busca ativa de usuários faltosos em consultas médicas e coleta de exames por telefone. Então, é isso. O paciente que ele falta em consulta, falta em exame, ele já tem um pezinho para abandonar o tratamento. Então, as pessoas passaram a trabalhar fluxos de trabalho que previnem esse abandono precocemente. Depois, tivemos serviços que passaram a buscar os usuários de abandono de trabalho em parceria com assistência social, atenção básica e CAPES. Até a Giane vai falar um pouco mais dessa experiência depois. Também tivemos serviços que passaram a buscar o usuário em abandono por meio de visita domiciliar. Tivemos serviços que reservaram vagas na agenda médica de coleta de exames para o atendimento extra de usuários em falha terapêutica. Tivemos serviços que implementaram consulta com enfermagem antes do atendimento médico para acolhimento dos usuários. E também tivemos serviços que implementaram consulta com o enfermeiro após o diagnóstico, para reforçar o vínculo com o usuário, esclarecer dúvidas e garantir que ele se mantenha no seguimento. E, ao final desse processo, dos 30 serviços de saúde que participaram, a gente conseguiu que 27 serviços elaborassem planos com ações e metas para monitorar o cuidado contínuo em todas essas regiões participantes. Então, esse é o documento que a doutora Rosa comentou, que traz o compilado dessas metas, desses planos de ações e metas que foram feitos por todos esses serviços que participaram desse processo. Então, ele é um manual dividido em metas por regiões de saúde. E, no final, a gente tem um adendo falando sobre como vai ser a avaliação do alcance dessas metas, né? Porque é importante a gente lembrar que esse trabalho de monitoramento clínico chega um momento que se esgotam as possibilidades por parte do serviço, porque tem muitas características que são relacionadas aos usuários, né? Então, como eu falei antes, a gente tem usuários que voltaram para o tratamento, porém, continuam com uma dispensa super irregular de tratamento ou que até mesmo abandonaram novamente. E também tem outras características, como a doutora Milva falou, de desatualização de cadastro, que não permitem que o usuário seja identificado, né? E algumas características do próprio sistema, como a questão das duplicidades ou óbitos não registrados. Tudo isso a gente tentou trabalhar durante esse processo de intervenção também para qualificar melhor as bases de dados. Então, esse documento, ele é um resultado de todos esses serviços que participaram nesse processo de intervenção no último ano, né? E ele está disponível agora na página do CRT, para todo mundo consultar. E é isso. O meu agradecimento final, então, é para os coordenadores e profissionais dos serviços que participaram desse processo, não só desse processo de intervenção desse ano, mas também das outras regiões que participaram previamente, que ajudaram a gente a construir esse modelo, como foi na Baixada Santista, no Grande ABC, Emoji e Registro. Nosso agradecimento também para os coordenadores municipais e interlocutores, para as monitoras do projeto de intervenção, que atuaram junto comigo nas regiões, e para as nossas fontes de financiamento, até o momento foi a Organização Pan-Americana de Saúde e a Vivi Health Care, que ajudou nesse último processo de intervenção. Obrigada. 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 Ana traz aí a importância da intervenção, do monitoramento da intervenção, chamando a atenção para as diversas etapas do cuidado e as barreiras que vão sendo apresentadas. e eu acho que é essa importância de a gente identificar as vulnerabilidades, para que a gente possa prevenir, inclusive, o abandono. E ela chama a atenção de uma das vulnerabilidades grandes ao abandono são as pessoas que, em algum momento, já ou tiveram irregularidade na retirada do medicamento ou que já abandonaram. Essa é uma observação que a gente tem aqui também, visto aqui no serviço. Então, a gente tem que ficar muito atento e desenvolver estratégias que a gente possa prevenir o abandono nessas pessoas. para isso, a gente tem tecnologias do cuidado. Uma delas é o famoso projeto terapêutico singular, que requer a discussão de casos com a equipe, requer a elaboração de um plano de intervenção. Então, tudo isso envolve um investimento grande. E agora, a gente vai passar para a Giana. Giana já está aí a posto, não é, Giana? Giane. Giane. Giane é do Embu das Artes. Ela vai apresentar a experiência, não é? Então, a gente tem trazido aí todo o evento, a gente tem trazido a experiência dos municípios, porque elas são experiências muito importantes, potentes, para que a gente possa avançar nesses temas. Giana, você vai... Giane, você vai monitorar, você vai abrir sua tela? Entende? Está sem o seu microfone. Você está sem microfone, Giane. Abre teu microfone. Estão me ouvindo? Está, agora sim. Ana, você não consegue fazer a passagem de slides por aí, porque eu não sei fazer isso por aqui. Espera aí. Então, está bom. Isso, que ótimo. Obrigada. Então, bom dia a todos. Meu nome é Giane Grégio, eu coordeno o programa de STIs de Engu das Artes e coordeno o SAI também. A gente tem uma experiência muito positiva dentro do programa e, de antemão, já gostaria de agradecer muito a Ana Paula, que eu acho que ela foi essencial para dar uma qualidade de serviço para atendimento dos nossos pacientes. Que foi através da Ana Paula que a gente começou a ter um olhar diferenciado para esse nosso serviço. A gente já tinha, mas acho que a gente não conseguia ter uma dimensão de como monitorar esses pacientes e de ter um, acho que um empurrão para isso. Então, foi a Ana Paula que introduziu essa vontade da gente poder monitorar esses casos mais aperto e aprofundar um pouco mais para essa qualidade de serviço para o nosso município. pelas metas vocês vão perceber que o nosso número em Budazard está abaixo do número do Estado que é interessantíssimo. Acho que quando a Ana Paula passou isso para a gente a gente ficou muito feliz porque significa que o nosso serviço ele está caminhando e caminhando de uma forma positiva. Você pode passar. Eu tenho lá trabalha, a gente tem uma equipe multi, não é muito grande, a gente atende bastante pacientes, mas sou eu que coordeno o programa, eu tenho um enfermeiro, que é o enfermeiro Isaías, que é fundamental para o meu programa funcionar, tenho dois infectologistas, tenho dois técnicos, um psicólogo, tenho uma assistente social que funciona, entre aspas, pela prefeitura, tem a nutricionista pela prefeitura e uma recepcionista e uma funcionária da limpeza. Essa é a nossa equipe. Pode passar, Ana, por favor. Isso. Então, assim, nós estamos hoje com o número de pacientes em tarde, 529, incluindo duplicidades, óbitos e tudo. nós tivemos 44 pacientes com intervenção. Quando a Ana Paula veio para a gente, a gente tinha um número até maior, mas tinha algumas duplicidades, a gente não sabia muito trabalhar com a ferramenta do SINC, então ela fez uma capacitação e através dessa capacitação a gente pôde ter esse monitoramento. E aí, a gente foi pegando prontuário por prontuário para fazer essa atualização dentro do nosso serviço. E eu tenho uma característica que é muito interessante, a Ana Paula até ria bastante. Eu consigo lembrar da vida desse paciente desde quando ele chega no serviço e consigo lembrar de toda a história desse paciente. Então, isso ajuda muito. Eu não sei como eu consigo, porque eu perco muita coisa durante o dia na minha casa, no meu serviço, eu perco óculos, eu perco celular, mas eu lembro da vida do meu paciente. Eu estou extremamente ligada ao meu serviço. Eu falo que o SAI hoje não é só uma parte do meu corpo. Hoje, eu acho que ele faz parte do meu corpo inteiro, porque eu vivo extremamente para isso. eu não tenho uma outra... Eu sou professor à noite e durante o dia fico no SAI, mas eu respiro e ST. Eu costumo dizer isso, então, eu conheço a vida dos meus pacientes praticamente quase todos. Então, isso é um facilitador. Aí, nós colocamos algumas ações que facilitam, que facilitaram e facilitam hoje no nosso dia a dia, porque hoje elas fazem parte da nossa rotina. São ações que foram fundamentais para a gente fazer o resgate desse paciente. Porque você acolher esse paciente e fazer com que ele fique no programa não é algo às vezes muito fácil. Estão me escutando? Está tudo bem? Sim, estamos sim, gente. Então, tá bom. Então, nós tivemos ações com atendimento. Ah, uma coisa que é essencial, que eu acho que isso é fundamental, porque a maioria dos nossos pacientes são de classe média baixa, muito baixa e às vezes em situações de risco, a grande parte. e a gente percebia que esses nossos pacientes às vezes faltavam em consulta ou realização de exames porque não tinham dinheiro para pegar uma condução para chegar até o serviço. Porque o município de Ingo parece pequeno, mas ele não é muito pequeno, são 270 mil habitantes e alguns estão nos extremos de Ingo. Então, nós implantamos já há alguns anos a história do Vale Transporte. Então, os nossos pacientes fazem uma carteirinha, a gente tem um acordo com a Prefeitura, eles fazem uma carteirinha e eles não pagam passagem. Às vezes, até se precisar de acompanhante, também esse acompanhante não pagam dentro do nosso município. Então, o nosso paciente não tem... O André deve devolver o carro? Será que ele não leva lá na secretaria? Tem alguém aí precisando devolver o carro? Pessoal, vou pedir a gente ver só para vocês desligarem o microfone para não interferir na apresentação. Por favor, obrigada. Tem problema não, o pessoal devolve o carro e a gente continua aqui. Então, e aí essa história do Vale Transporte acho que é um facilitador dentro dos municípios. Então, acho que os municípios podem pensar de fazer essa parceria com a Prefeitura, porque para a gente funciona quase 100%, porque quando a gente fala para o paciente assim, por que você não veio? Ah, eu estava sem dinheiro. Eu falo, poxa, mas você não tem motivos para isso. Cadê a sua carteirinha? Então, a primeira coisa que a gente pergunta. Outra coisa, a gente faz o acompanhamento junto com a farmácia de antirretrovirais. Eu tenho acesso ao Ciclon que está junto da farmácia, junto com o meu farmacêutico, porque dentro do meu programa eu não tenho a dispensação de medicação ainda, mas eu estou muito próxima da farmácia e a gente tem uma ligação muito grande com todos os sistemas de saúde e outros sistemas dentro do nosso município. A gente tem uma conversa muito boa, que é outro facilitador. O meu farmacêutico, ele me liga e fala, de coordenação e programa é uma coisa muito minha. Eu tomei para mim, eu acho que quando a gente toma para a gente ficar próximo e é nosso e quando é nosso a gente cuida. Então, às vezes algumas pessoas se incomodam quando eu falo meu, meu programa, meu médico, meu farmacêutico, mas é meu mesmo, porque eu estou muito próxima disso. Então, a gente tem essa fala muito grande de essa conversação entre os sistemas, essa inter... A gente faz um... É uma teia, onde não pode ser quebrado nenhuma parte para que não haja falhas. A gente tem, a gente implantou, depois que a Ana Paula veio, o sistema de busca ativa, que é muito interessante. Todas as quartas-feiras, a gente faz um levantamento de casos durante a semana, de ver quais são os casos mais faltosos ou que precisam de mais atenção e toda quarta-feira a gente pega o carro e alguém do serviço vai atrás desse paciente. Ou vai o psicólogo, ou vai o enfermeiro, ou vai o técnico, ou eu vou, mas alguém sempre vai atrás desse paciente para saber o que é que está acontecendo, por que que ele não veio até o programa, por que que ele deixou de pegar medicação, por que que ele deixou de pegar o leite, por exemplo, para a criança, por que que ele não veio passar na consulta, né? Isso foi muito interessante, porque a nossa equipe, a gente faz uma... A quem conheceu o nosso programa, a Ana Paula já ficou lá com a gente várias vezes, ela sabe que o programa funciona, parece uma coisa de doido, parece uma coisa de gente maluca, porque o tempo todo chega a gente, o tempo todo a gente está conversando entre a gente, a gente fala de vários assuntos ao mesmo tempo e a equipe está toda em volta, né? Eu consigo reunir todo mundo em volta ali de mim, parece uma galinha com pintinhos ali, sabe? Sempre debaixo das asas, embora todo mundo tenha autonomia para fazer as coisas, né? A gente gosta de deixar isso bem claro, porque o programa funciona muito bem. A gente faz uma atuação junto às unidades básicas e ACS, isso é muito interessante, todas as vezes que acontece um caso novo de teste rápido, eu implantei o teste rápido no nosso município em 2013 e foi o primeiro município a ter implantação em todas as unidades básicas de saúde ao mesmo tempo. Quando eu fiz isso, a minha interlocutora que é de Osasca e Unice, GPE10, ela falou pra mim, você é louca, você vai fazer capacitação para todo mundo, você vai implantar isso em todas as unidades? Eu falei, vou, lógico que eu vou, vou fazer capacitação para todo mundo e vou implantar em todas as unidades. Falei pra ela, ué, eu não quero centralizar só no SAI, né? Eu falei, eu preciso implantar isso no município inteiro, porque é uma ferramenta muito boa para diagnóstico, teste rápido, né? E ainda era uma época que o teste rápido era desacreditado pelos profissionais de saúde, né? Então, eu tinha que fazer essa conversa o tempo todo com médico, com enfermeiro, com gerente, né? Com secretário de saúde, tudo porque as pessoas desacreditavam muito no teste rápido. Então, eu falei, vou implantar. Então, a gente tem essa comunicação junto às unidades básicas de saúde e ACS, que eu tenho unidade básica de saúde que tem ACS que vão pra rua e eles conseguem fazer o monitoramento dentro das casas, coisas que eu, como SAI, às vezes, não consigo muito, porque eles estão mais ligados a esses pacientes dos bairros mais distantes, né? Porque eu tô numa região central. Então, esses ACS fazem um trabalho muito importante dentro do município. Então, tem uma ligação muito grande. Todos os nossos enfermeiros têm o telefone do SAI, o meu WhatsApp e o WhatsApp do enfermeiro que coordena o nosso programa junto. Então, ocorreu um caso novo, automaticamente, esse enfermeiro já entra em contato com o SAI e já é agendado uma consulta, né? Não tem que passar por todo um sistema, esperar pra passar numa consulta 30 dias, nada disso. é passada na mesma hora, ligam pra gente, a gente já fala assim, olha, vem amanhã, tá hora, vamos fazer o acolhimento desse paciente, né? Isso ajuda muito. Já falei da visita domiciliar com a equipe multi, né? Sempre vai o enfermeiro com o psicólogo, o enfermeiro com o técnico, o enfermeiro com o gerente, né? Alguém sempre vai junto, né? Nessa visita pra ver o que é que tá acontecendo, a gente faz de uma forma muito tranquila, né? Pra que esse paciente não seja exposto, né? Acho que esse é um cuidado muito grande que a gente tem que ter, eles têm muito medo disso, que as pessoas ao redor saibam, né? A gente fala, a princípio, que é do posto de saúde, não fala da onde que é, só depois que esse paciente tá mais à vontade que a gente conversa. Caso contrário, a gente só fala pra ele, olha, vai até o SAI, né? Você precisa passar por lá, você precisa fazer um acompanhamento e tudo, e a gente faz de uma forma muito discreta. Hoje, nós adotamos uma outra coisa que é fundamental dentro do nosso serviço, que é, o paciente não veio na consulta hoje, amanhã, a minha técnica, que é a Angélica, tá ligando pra esse paciente perguntando, olha, o que que aconteceu? Você tinha uma consulta ontem, você não veio nessa consulta, né? Posso reagendar a sua consulta? Tá tudo bem? Você tem medicação? Precisa de alguma coisa? Então, a gente tem esse cuidado, né? Parece difícil tomar todos esses cuidados, fazer todas essas etapas de serviço, parece muito complicado, mas a gente acaba fazendo isso hoje de forma automática. A gente já fazia antes da Ana Paula vir com essa história do SINC. Depois que a Ana Paula veio, a gente começou a fazer esse monitoramento mais perto, a gente começou a alimentar uma planilha, né? Então, hoje, todo mundo fala a mesma língua. A minha secretária lá, Rosângela, quando a gente tem a história da cesta básica, a cesta básica, ela tá atrelada, a gente faz a dispensação dentro do nosso programa, então, ela tá atrelada à medicação, exames e consultas. Então, se esse paciente faltou na coleta de exames, faltou na consulta, ele não retirou sua medicação, ele não vai retirar a cesta básica. Então, isso é importante, né? Porque esse paciente precisa dessa cesta básica e aí a gente consegue amarrar também esse paciente junto com essa história da cesta básica, que também é muito importante. Vamos lá, reunião de equipe semanal, a gente faz reunião o tempo todo com a equipe, né? Como não é uma equipe muito grande, a gente consegue fazer discussão de casos até com os médicos, principalmente. Os meus médicos são excelentes, doutora Tereza e doutor Wolff, eles deixam a gente muita vontade pra atender esses pacientes e a gente consegue discutir os casos, né? A gente tá sempre conversando. Uma, porque a gente para pra almoçar juntos, então a gente faz discussão de casos às vezes até na mesa de almoço, né? Eu tenho o hábito de almoçar junto com eles e eu faço almoço no serviço pros meus funcionários e aí a gente discute juntos todos os casos, é muito engraçado, ó. É um serviço muito... Eu sou muito manzona, né? Uso de prontuário eletrônico disponível no município SUS, né? A gente tá implantando a história do prontuário eletrônico, a gente ainda tá numa caminhada devagar, né? O ESUS às vezes cai muito, né? Não é um programa muito fácil e a gente tenta alimentar esse ESUS e criar esse eletrônico, a gente tá fazendo isso aos poucos, né? O trabalho em rede, que é intersetorial, que é muito interessante, a gente tem trabalho junto com CAPES, unidades, CRAS, CRES, né? E consultório de rua, que a gente tem aqui dentro do município também, né? E a gente vai atrás, tem a redinha amarela também, que é um outro sistema, e a gente vai atrás desses pacientes com todos esses mecanismos que a gente tem, né? E a gente implantou agora com a história do... da pandemia, a teleconsulta, a gente liga pra esse paciente, verifica como ele está e a gente faz uma teleconsulta. Só que, com toda essa pandemia, o nosso programa não parou de funcionar. Eu mantive por conta e risco, eu mantive as consultas, eu mantive o atendimento e o acolhimento e eu mantive também as coletas de sangue, de uma forma reduzida, mas eu não parei em nenhum momento. Então, assim, os meus pacientes não ficaram desassistidos de forma alguma no nosso município. Em nenhum momento nós deixamos de ter tudo isso. Lógico que, tomando todas as precauções, todos os cuidados, sem aglomerações, consultas com hora agendada, que sempre foi no nosso serviço, e os acolhimentos também. então a gente não parou de forma alguma. Então a gente manteve a qualidade do nosso serviço sem perder esses atendimentos. Isso ajudou bastante. Então eu tive pouquíssimos pacientes em abandono, sem retirada de medicação, sem vir e consulta. Pode passar para outra tela, Ana Paula, por favor. Bom, então nós percebemos que trazer esses pacientes para mais perto do serviço foi um ganho muito grande. Óbvio, trazer esse paciente para perto do programa é conseguir monitorá-lo, é conseguir saber de todas as coisas que ele precisa. Eu tenho uma ligação tão grande dentro da Secretaria de Saúde que tudo que o nosso paciente precisa ele é assistido pelo próprio programa, pelo SAI, então a gente consegue monitorá-lo em tudo, até nas outras consultas que ele vai fazer, se ele foi, se ele não foi, o que ele precisou, quais foram medicações que foram passadas, quais exames que ele precisa fazer, se ele precisa de uma outra demanda, que não seja só do serviço, atendimento odontológico, então eu consegui amarrar esse paciente de todas as formas, então a gente diminuiu o espaçamento de consulta para casos de pacientes com carga viral detectável, a gente faz acompanhamento com psicólogo, acompanhamento psicológico, então a gente traz esse paciente para perto do serviço, amarrando todas essas coisas, então a gente percebe que se o paciente não está bem, precisa de terapia, vamos marcar terapia, por que você não está vindo, está tendo algum problema, está com depressão, precisa conversar, não quer passar com o psicólogo, quer conversar comigo, quer conversar com o enfermeiro, então a todo momento a gente está amarrando esse paciente ao programa, a gente começa para uma coisa muito interessante, que eu implantei no nosso município, que foi o atendimento de portas abertas, o nosso paciente, ele chegou no nosso município, ele é atendido por alguém do programa, ele chega lá, ele não é agendado para passar um outro dia, ele é atendido naquele mesmo momento, por alguém que estiver disponível, então essa pessoa que estiver disponível dentro do programa, vai verificar qual é a demanda que esse paciente precisa, ele não está bem, ele precisa passar no médico agora, ótimo, eu tenho médico todos os dias, ele precisa fazer teste rápido, pronto, teve diagnóstico positivo, ótimo, passou, foi acolhido, absorvido, ele passa, é pedido exame no mesmo dia, se for entre quinta e sexta-feira, eu já consigo fazer uma coleta para esse paciente numa segunda-feira e já entrar com antirretroviral e passar no médico, então eu consigo atingir a meta 90-90, que é de quatro dias, que é acolher o paciente, verificar o que ele precisa, passar no médico, colher exames e entrada de antirretroviral, em quatro dias eu consigo fazer isso com os meus pacientes, que é muito bom para o serviço, porque quanto mais cedo ele entra com a medicação, menos problemas ele tem, a gente percebe que a terapia antirretroviral ajuda bastante nisso, esse paciente se sente acolhido, eu sou uma mulher transexual, então eu acho que isso também foi um ganho para o serviço, porque a gente está falando de uma doença extremamente ligada ao preconceito e hoje voltada de novo ao mundo GLBTQI e mais, principalmente aos gays, por causa da transmissão anal, então a gente já tem um olhar de julgamento, e eu como mulher trans, passo por esse olhar de julgamento, então eu jamais gostaria que dentro do meu serviço tivesse o olhar de julgamento, então quem passar pelo nosso serviço vai verificar que a gente não parece uma clínica, a gente parece uma casa maluca onde todo mundo fala a mesma coisa ao mesmo tempo, onde a gente ri, conversa e não tem um ambiente que parece um ambiente hospitalar, sombrio, é muito interessante, acho que eu consegui dar uma cara para esse serviço muito diferente, então todo mundo que chega lá fala assim, nossa, é um dos melhores lugares que eu já passei, eu tenho pacientes que já passaram por vários programas e eles falam assim, olha, eu nunca passei por um programa tão diferente quanto o seu, falou ótimo, que beleza, falou, isso é muito bom, né, é um elogio, quando falam diferente, para mim já é um elogio, então para mim é ótimo, atendimento de portas abertas que eu já falei, todo mundo chega e atendido, pode passar na Paula? Eu acabei? Sim, acabou. Eu falo demais, né? Mas assim, olha, eu só tenho a agradecer, eu acho que esse trabalho de formiguinha, né, porque é um trabalho de formiguinha mesmo, é um trabalho de resgate, né, e se a gente quer dar qualidade de serviço, se a gente quer dar uma qualidade para o nosso serviço, eu acho que a gente realmente precisa usar todas essas ferramentas, né, SYNC, CICLON, explorar o pessoal do CRT, essa ajuda que a Ana Paula veio para o nosso programa, eu acho que foi fundamental, acho que a Ana Paula trouxe essa qualidade para o nosso serviço, né, então eu tenho que agradecer muito, né, e essa conversa que a gente tem com todas as pessoas dentro do nosso município, também ajuda a gente trazer esse paciente para perto, né, que esses nossos pacientes são pacientes muito carentes, carentes de tudo, carentes de tratamento, carentes de dinheiro, carentes de amor, carentes de assistência, né, então quanto mais qualidade de vida a gente ter para eles, melhor é o nosso programa, né, então eu só tenho a agradecer. Jane, muito obrigado, nós é que agradecemos pela sua generosidade de compartilhar tantas experiências aqui com a gente, mostrar que é possível fazer, nós aprendemos muito hoje com você, tenho certeza que todas e todos que estamos aqui nesse evento aprendemos muito com você, e poderíamos ficar aqui muito tempo discutindo todas essas experiências, essas missões, é verdade, né, então muito obrigado, pessoal, nós ainda responderemos questões, né, aquelas pelo menos que der tempo, então agora eu vou passar já imediatamente para Silvia, a Silvia Bojone, é do estudo de efetores de Emílio Ribas, mas é aqui também nossa médica de CRT, a gente tem muito orgulho dela trabalhar aqui com a gente também, e ela vai apresentar a experiência aí do Emílio Ribas nessa preocupação, nesse movimento da gente a evitar, prevenir o abandono em tempo de Covid, né, que a Ana Paula já tinha falado, ela vai trazer a experiência. Bom dia, pessoal, eu gostaria de agradecer a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho da experiência que a gente teve nessa fase mais crítica da pandemia lá no Emílio Ribas, a gente trabalhou em conjunto com a Ana Paula e acho que a gente conseguiu fazer um pouco de diferença aí num período tão difícil, tão complicado. Então, aqui só para contextualizar um pouquinho, a gente tem segmento lá no ambulatório do Emílio Ribas aproximadamente 6 mil pessoas vendo o COVID-19 e durante a pandemia a gente teve um impacto grande não só pelas questões da própria Covid-19, mas também por alterações que aconteceram no próprio hospital, então, seguindo as orientações da quarentena aqui do estado de São Paulo, quando foi decretado estado de pandemia, o Emílio cancelou as consultas que estavam previstas, as consultas de rotina nesse período de março a junho e a gente manteve o fornecimento tanto de receita, atendimento aos casos prioritários, casos mais urgentes e dispensação de medicamentos. O pronto-socorro do Emílio Ribas, ele passou a atender exclusivamente casos de COVID-19 quando houve toda aquela reestruturação do hospital, assim como a parte de internação também ficou totalmente para os casos de COVID-19 e aí, no ambulatório, a gente teve uma redistribuição da equipe, então, muitos dos médicos, dos infectologistas foram transferidos para a cobertura das áreas prioritárias, principalmente pronto-socorro, enfermarias e UTI. Então, foi necessário reorganizar todo o nosso processo de trabalho para poder prevenir aí, não só a infecção COVID nos pacientes, nas nossas equipes, nos funcionários, mas também para diminuir o impacto para os usuários. Então, como é que a gente começou a trabalhar? Primeiro, a gente teve uma reunião de equipe da diretoria com a supervisão, quando ficou definido que as consultas seriam adiadas, a gente pediu para cada infectologista, cada médico, cada especialista avaliar as suas agendas, quais pacientes que iam se beneficiar de ter a consulta adiada, porque a gente tentou individualizar o máximo possível, porque tem pacientes que não tinham condição de ter a consulta jogada muito para frente, então, a gente pediu que cada um olhasse, a orientação foi que os pacientes que fossem estáveis, cargo virônico detectável há muito tempo, ou então maiores de 60 com fatores de risco para quadros graves de COVID, esses poderiam adiar a consulta desde que o quadro clínico permitisse. O médico, então, entrava em contato telefônico com o paciente, passava as orientações, deixava umas receitas, a gente estabeleceu um guichê onde ficavam as receitas por ordem alfabética e junto com as receitas também, eventualmente, formulário de exames, relatórios, o que o paciente tivesse necessidade. E a gente continuou funcionando, embora tenha tido essa redistribuição das equipes, o ambulatório permaneceu aberto durante todo o tempo, a gente trabalhou com uma escala reduzida de profissionais em cada turno e a gente atendia os pacientes que chegavam para a consulta, porque muitas vezes, mesmo tentando contato telefônico, a gente não conseguia falar com todo mundo, então a gente continuou atendendo essas pessoas, quem tinha casos mais urgentes que precisavam ser reavaliados, a gente manteve. E aqui, é só uma ilustração mesmo para mostrar assim, o tratamento em si, a questão da adesão, a gente já falou bastante agora aqui de manhã, o quanto, é uma escada mesmo com a série de obstáculos que a gente vai vencendo e com a Covid virou uma maratona. Então, além dos cancelamentos de consulta, a gente lidava com todas essas outras dificuldades. Medo, a gente viu isso muito claro, os pacientes tinham medo, principalmente de ir para o Emílio Ribas, porque fizeram um hospital de Covid, então, tem pacientes que estão com medo até agora, não quer voltar mesmo, enfim. Dificuldades financeiras, muita gente teve impacto, então, dificuldade para chegar, dificuldade de acesso, forma de poder chegar na consulta, a questão da recomendação de isolamento social, então, muitos aderiram, não saíam de casa para nada, e o próprio medo e também a questão de adoecer mesmo, alguns adoeceram, tanto por Covid como por outras questões. Então, a gente fez em conjunto, quando a gente começou a conversar sobre essa questão do abandono, a gente, junto com a Ana Paula, foi feito esse trabalho de intervenção com o objetivo de desenvolver a estratégia para reengajar os usuários que estavam em risco de abandono da terapia antirretroviral. Como é que foi feito isso? O trabalho teve três fases, teve essa pré-implementação em que era feita a identificação dos pacientes com atraso de dispensa maior que 30 dias no ciclone, aí a gente depois foi para a fase de implementação para avaliar o perfil dessas pessoas e desenvolver um fluxograma de atenção e depois, posteriormente, validar e monitorar os resultados. Então, a primeira coisa foi o levantamento dos usuários em atraso de dispensa no ciclone superior a 30 dias no período de janeiro a julho. Depois disso, a gente fez uma revisão do prontuário de todos esses pacientes para verificar quais realmente seguiam no ambulatório, porque o Emílio Ribas, muitos do que é dispensado na farmácia do Emílio Ribas ou é de paciente que esteve internado ou paciente consultório particular de outros locais que retiram medicação lá, pacientes que só tiveram passagem pelo PS, então, a gente fez essa segunda avaliação. E depois, eu olhava caso a caso dos nossos pacientes o perfil, a idade, a adesão, quem era o médico, quais os fatores de risco para a COVID, a data dos últimos exames, a última consulta. E com a risco, a gente chegou nesses números. Então, a gente tinha 503 pacientes no total em atraso, mais de 30 dias, mas que realmente estavam em atraso e seguiam no ambulatório, eram 370 pacientes. A gente priorizou esses dois grupos na prevenção, que a gente achou que era onde a gente tinha condição de intervir naquele momento de pandemia de uma forma mais eficaz, né? Então, a gente optou por selecionar, então, os pacientes que tinham carga viral detectável, mas tinham histórico de boa adesão, que comparecia nas consultas, que tinha, realmente fazia o segmento, e as pessoas que tinham carga viral indetectável no último exame. Então, a gente chegou dentro dos 370, ou 92. É, a Ana é a fonte, é toda a Ana que tabelou depois. Bom, então, a gente chegou, pacientes com carga viral detectável 92, e carga viral indetectável 271. Sete não tinha registro no CICEL, dos resultados, provavelmente coletava em laboratório particular. Aqui a questão da faixa etária, a gente fez essa divisão também para ver quantos eram idosos, tudo, a gente viu que a maioria estava na faixa dos 30, 60 anos, o nosso paciente. E aí, aqui, como foi a intervenção? Então, a gente começou fazendo contato telefônico, a gente pegou a lista desses pacientes, ligava para cada um deles e aí perguntava, entendia se ele ainda tinha medicamento, por que que não tinha retirado na farmácia, qual era a dificuldade, se estava bem ou não. E aí, a gente passou ofertando as possibilidades. Inicialmente, a opção era agendar consulta ou tentar deixar receita no bichê para alguém retirar, mas no meio do processo a gente conseguiu uma parceria com a ONG e que viabilizou essa questão de envio do medicamento pelo correio. Isso aí ajudou muito também, foi bem legal. Então, a gente entrava em contato, via qual era a demanda do paciente, além da medicação também, pedido de exame, programava um tempo de retorno. Então, a ONG, a Barong, essa parceria, a gente conseguiu criar um fluxograma interno que envolvia a supervisão do ambulatório, a farmácia e aí, depois, a ONG fazer a retirada. Era obrigatório para enviar pelo correio que o paciente encaminhasse um termo de autorização assinado com uma cópia do seu RG. Ele poderia enviar tanto pela internet, o e-mail, o WhatsApp. a gente entrava em contato sempre garantindo sigilo, então, a gente tinha muito cuidado na hora de entrar em contato com os pacientes para poder conversar e, muitas vezes, essa foi a nossa maior dificuldade. O telefone estava desatualizado, a gente não conseguia falar por telefone. Aí, quando a gente começou esse contato via WhatsApp, web, realmente, a gente conseguiu atingir mais usuários. E toda a conduta era registrada no prontuário, como uma teleconsulta, basicamente. Então, a gente fazia o contato e anotava tudo que era feito e combinado. Então, a gente fazia as receitas, pedidos de exame, agendamento, a supervisão, a gente tem uma equipe lá muito legal, que trabalha muito sério, assim. Então, a gente semanalmente, toda quarta-feira, pegava a relação dos pacientes, revia os prontuários, fazia e já deixava a medicação, a receita, desculpa, na farmácia. O funcionário da farmácia, ele assinava um formulário que a gente, para comprovar que recebeu a receita, e no final da tarde, ele entregava os medicamentos já separados na supervisão médica. A funcionária da ONG, na quinta-feira de manhã, passava para retirar a medicação e os formulários, ela assinava também um documento onde ficava registrado o que ela estava levando, então, receita, pedido de exame, consulta, e toda sexta-feira ela enviava pelo correio. e aí ela também fazia o empenho com registro e comprovação de entrega. E a nossa ideia era fornecer antirretroviral para 60 dias, idealmente, para poder ter um controle depois disso. Então, a gente recomendava, se a pandemia permitisse, que coletasse um exame depois de 30 dias da retomada da medicação e programava esse retorno. E aí, veio a fase de monitoramento, que eu vou mostrar os resultados aqui. Então, foi feito o monitoramento da dispensação de antirretroviral no ciclo semanalmente. Todos os usuários foram incluídos em uma planilha de Excel e analisados por meio de análise descritiva. Então, assim, aqui, entre os pacientes que tinham carga viral detectável e histórico de boa lesão. Então, eram 92 detectáveis e 46 ali a gente via que fazia o segmento direitinho, embora tivesse essa carga viral ainda no último exame detectável. Então, a gente conseguiu contato telefônico ou por WhatsApp com sucesso 17 pacientes, 47%. Nossa porcentagem de insucesso no contato ainda é, de uma certa forma, importante, 36% a gente não conseguiu falar por nenhum meio. 38% dos pacientes voltaram espontaneamente de retirar a medicação e teve uma porcentagem menor que o próprio médico que estava acompanhando em contato com o paciente e monitorando. Então, desses 92, entre os que a gente fez a intervenção, dos 17 ali que a gente conseguiu contato, 10 retiraram a medicação, então 58% ali a gente conseguiu resgatar. Dos que a gente tentou intervir, mas não conseguiu o contato, teve retorno espontâneo e também teve a questão do abandono. E ali, entre os que a gente não interviu, teve casos de óbito, teve gente que voltou espontaneamente, quem tinha má desão mesmo acabou permanecendo sem dispensa e tinha alguns que eram atendidos em outros serviços. Em relação aos usuários com carga viral indetectável, no total, então, foram 278 pacientes. A gente conseguiu contato telefônico por WhatsApp, 62 pacientes, e vir para mais 18. Sem sucesso, 47, então a gente continua com essa questão da dificuldade do cadastro. Isso aí é um aprendizado assim, toda hora, se o serviço tiver oportunidade de atualizar o cadastro do paciente, ideal é que faça. Tiveram também uma porcentagem grande ali que retirou espontaneamente. Então, mesmo a gente monitorando, teve muita gente que quando a pandemia começou a dar uma esfriada, voltou a seguir. Então, a gente viu que estava muito ligado também com essa questão da COVID. Então, aqui, finalizando um pouquinho como que foi dos usuários indetectáveis, em quem a gente fez a intervenção, 45% ali, a gente conseguiu reinserir e voltar a retirar o antirretroviral. Tem aqueles que ficaram ainda sem dispensa, mas quando a gente estava em contato, eles falavam que ainda tinha medicação, a gente viu de todas as situações possíveis, aí o paciente, às vezes, tomar água do marido, pegar, bom, enfim, então, não era, a gente via todas, a gente às vezes não conseguia entender como a pessoa ainda tinha, mas tinha. Outra coisa que a gente fez foi deixar disponibilizado no bichê do ambulatório para alguns que preferiram dessa maneira, e alguns só tinham consulta em breve, então foi mantida a data da consulta, e realmente abandonou o tratamento ali, apesar da intervenção, 34% de pacientes. E ali, a parte que a gente não interviu, então, a maior dificuldade, a questão do contato, quando não encontrava no ciclom, às vezes o usuário realmente, ele não estava no Emílio Libas, ou então, ele teve um caso ali que foi óbito, e teve uma grande parte ali, a maioria, que voltou espontaneamente, não sei se a gente não entendia. Aqui é só um exemplo, só para ilustrar, porque assim, embora a gente mostre os números, parece, eu falava isso muito com a Ana, que o trabalho de formiguinha que a Nilva falou aqui é a mais pura verdade, porque a gente se esforçava tanto e às vezes a gente achava, poxa, a gente ligou, fez tudo e ele não retornou. Mas teve gente que a gente ajudou e foi muito assim, a forma de agradecimento das pessoas, o retorno que a gente teve depois. Então, aqui teve um usuário, ele fazia acompanhamento bonitinho com o cargo viral indetectável, mas morava longe, aqui de São Paulo, e também tinha um diagnóstico de esquizofrenia. E quando a gente entrou em contato, a gente conseguiu falar com a mãe e com a irmã, ele já estava sem a medicação para o tratamento da esquizofrenia, ele conseguiu uma consulta de urgência no CAPS, lá perto da casa dele, medicamento para 30 dias, mas ele não tinha transporte para ir até o hospital. Então, além disso, o nosso psiquiatra estava afastado, estava no grupo de risco, então a gente teve essa dificuldade também de afastamento de algumas pessoas da equipe, e ele não queria também procurar nenhum lugar próximo de casa por medo de revelar o diagnóstico. Então, a gente conversou em conjunto com a supervisão da psiquiatria, a gente conseguiu fazer as receitas, tanto dos medicamentos anti-retrovirais e da esquizofrenia, e a ONG enviou pelo correio, ele recebeu, ficou bem, então, assim, foi legal isso. Aqui é um exemplo do formulário que a gente entregava para a farmácia, porque era fundamental protocolar tudo, até para a gente poder ter um respaldo de que a medicação foi enviada, de que foi retirada, então a gente fazia relação com o nome do paciente, tudo que era entregue, o funcionário da farmácia assinava, era sempre em duas vias. Aqui era um exemplo do formulário da ONG, do que ela levava, então ela levava o termo de consentimento com a cópia do RG, mais as receitas, mais pedido de exame, quando tinha o formulário da consulta já agendado, encaminhava pelo correio. Esse aqui é um modelinho do termo que a ONG disponibilizou para a gente, que era o que o usuário preenchia, o paciente preenchia, então a gente fazia o contato, oferecia o envio pelo correio, quando ele aceitava, a gente pedia para ele preencher e encaminhar esse termo de volta. E assim foi, e estamos terminando lá, continuamos nessa questão da pandemia, voltando a reestruturar os serviços, os ambulatórios já estão funcionando integralmente, e aqui eu coloquei o nome das formiguinhas que participaram, porque a ANA foi fundamental, nossa equipe lá do ambulatório, tanto a diretoria, a supervisão, todo mundo trabalhou aqui, os médicos também, todo mundo se envolveu, ligava para o paciente, estava no pronto-socorro, mas quando tinha paciente usava velhinha, então a equipe foi realmente maravilhosa, assim como a Elza, que trabalha com a gente no administrativo lá, que ajudou todo esse processo, os funcionários da farmácia também, que sempre se paravam, estavam prontos para ajudar, toda a equipe de enfermagem do ambulatório contribuiu com essa questão do bichê, e a ONG, esses foram as pessoas que trabalharam mais diretamente, mas toda a equipe multidambulatória ali participou, a maior dificuldade foi isso, muitos profissionais afastados, realmente teve, a gente teve muita gente fora ali, então a gente ficou no período da pandemia mais crítico com um número pequeno mesmo trabalhando no ambulatório, mas conseguiu segurar e manter tratamento com muita gente. Então é isso, eu vim só fazer um pouquinho da experiência aí que foi, foi bem legal, obrigada pessoal. Obrigada a você. Ana, então, Ana e Silvia aqui, então, parabéns aí pelo trabalho, trabalho, a Silvia trouxe aí uma série de necessidades, de importantes inovações, invenções que a gente teve que desenvolver aí para dar conta de evitar o número de abandonos das pessoas vivendo, de fazer com que os medicamentos sejam disponibilizados e que cheguem aí a tempo para as pessoas, para a manutenção do tratamento antirretroviral e da adesão das pessoas aí aos medicamentos. Então, aqui no município de São Paulo a gente está com essa parceria com o Barong, que é uma ONG, mas a Giane também trouxe aqui várias estratégias de articulação com a atenção primária, a gente também já na reunião passada apresentou a experiência no município de Guarulhos que também teve essa estratégia de articulação com a atenção primária que é uma possibilidade aí de muita potência para garantir a entrega dos medicamentos e chamou a atenção das limitações que a gente vem tendo, principalmente essa do contato, que a gente teve aí que ampliar a nossa possibilidade de estabelecer contato usando outras ferramentas que a gente não vinha usando de uma forma tão intensa nas práticas e essa articulação aí, estabelecer articulações com outros setores tanto dentro da saúde como fora da saúde. Então, é muito importante essa experiência do Emílio Vivas porque nós estamos em momentos diferentes da epidemia, da pandemia no estado. Então, aqui o município até já está num processo de abertura maior, de diminuição de casos, mas tem várias regiões do estado que ainda estão vivenciando e aí é importante que a gente já possa ir a partir dessa experiência implementar. Agora a gente vai tentar, pessoal, responder algumas questões, então a Clara, a Clara Joselita, o pessoal levantou as questões e vão ler aqui algumas questões para a gente possa responder. Talvez não dê para a gente responder todas, mas a gente vai tentar. Vamos lá. Isso. Pode ir? Primeira questão, apresentação será disponibilizada no site do CRT. Beleza? Muita gente perguntando, vamos disponibilizar. O SINC, pergunta para vocês responderem agora, tá? A primeira, o SINC irá poder monitorar os abandonos? Essa questão foi colocada. Quem responde? Regina. Regina está aí ainda? Regina. Regina? Sim, sim. Olá. Olá. Sim, a ideia é que hoje no SINC atual, como os perfis são por instituição e solicitante, a gente já pediu para colocar um relatório por instituição, mas sempre sai fora do ar, eu vivo aqui nessa briga, mas a ideia é que o SINC 2.0 não tenha nenhum relatório a menos que tem na atual e que amplie sempre o perfil para que todos possam ter acesso. Hoje o serviço tem que acessar o abandono no ciclone, colocando o relatório de atraso 101 dias, mas a gente quer que seja tudo numa única ferramenta. Vamos lá. Outra questão. Qual o tempo ideal entre os passos do cuidado contínuo? Quais são os parâmetros? Quem responde? A Rosa passou a bola aqui para mim. Bom, gente, tempo ideal entre os passos do cuidado contínuo é uma pergunta meio capciosa, né? A gente sabe que entre o diagnóstico e o início de terapia a recomendação é de que isso seja o mais breve possível. Quanto é o mais breve possível? Há quem fale até de sem ideia e começar no mesmo dia. Se vocês querem uma resposta do ideal, esse é o ideal. No mesmo dia, desde que o paciente tenha condições, entenda, aceite. até uma semana, como a Rosa está falando aqui é desejável e eu acho que, assim, no limite, não ultrapassar um mês entre o diagnóstico e o início da terapia, né? Do ponto de vista da avaliação da carga viral detectável, uma coisa nós observamos com o SINC que é bastante importante. O fato de você prescrever o antirretroviral não significa que a pessoa vai retirar esse antirretroviral na farmácia e logo ela também não vai começar a terapia. Então, é interessante que a gente tem um monitoramento precoce da retirada do antirretroviral. Quando a gente tem troca ou início de terapia, precisa de um retorno breve, idealmente em 15 dias para avaliar a adesão, tolerância, evento adverso e tudo mais e a carga viral deve estar indetectável em até seis meses após o início da tarde. Claro que isso depende da carga viral inicial. As cargas mais baixas tendem a zerar mais rapidamente, as cargas mais altas talvez levem um pouco mais de tempo. Então, dessa etapa entre o início da terapia e carga indetectável, seis meses. Acho que é isso, porque para a última etapa aí não existe um tempo, é contínuo, né? Garantir que a carga viral esteja indetectável. Mais uma questão, que é a questão do sigilo. Apareceu também uma questão colocada aqui que é, você tem a informação no site e precisa compartilhar essa informação com atenção básica para que a gente possa trabalhar e buscar abandono. Hoje, a gente acha que é importante que se trabalhe. Lógico que o sigilo vale para todos, mas nós estamos num outro momento da epidemia, que o trabalho integrado com a atenção básica, com os demais profissionais da rede possam favorecer a que esse trabalho possa vir a acontecer. Então, sigilo sempre, mas o sigilo que possa envolver outras unidades da atenção básica e também os profissionais de saúde. E também se comprometam com o sigilo. Mas vamos lá, Milvet. Eu queria só colocar uma questão sobre isso do sigilo. Na verdade, discussão de caso para melhoria da assistência, para resgate do paciente, para melhoria da qualidade de vida do usuário, não configura quebra de sigilo. Se nós temos discussão entre os profissionais de saúde e eles estão comprometidos com o sigilo que é previsto no código de ética de todos nós, não existe problema em fazer essa discussão de caso. É isso, certo? Mais uma questão que a gente passa também para vocês. Paciente recém-diagnosticado consegue retorno em 30 dias? Como é que é isso? Paciente recém-diagnosticado consegue retorno em 30 dias? Deve... Vamos lá. Eu nem sei se essa é uma pergunta para nós, né? Eu acho que isso é algo... Eu posso falar pelo meu. Pode, Jânia. Isso aí. Então, no meu programa, paciente recém-diagnosticado consegue consulta para a mesma semana, para cada 15 dias, um mês, quantas ele precisar. Eu acho que isso é muito importante. A gente trabalha com consultas agendadas, mas pacientes recém-diagnosticados, eles têm muitos problemas na aceitação, problema com a medicação, no começo, por mais que ela não tenha efeitos colaterais, mas cada indivíduo funciona de forma diferente, então a gente precisa também abrir espaço para isso. Então, dentro do nosso serviço, o paciente, ele tem consulta semanal, se ele quiser. Tudo vai depender de qual é o retorno que ele precisa, de como ele traz isso para o serviço. Porque tem paciente que precisa de um acolhimento mais próximo, uma consulta mais próxima, como pacientes que estão muito bem, pode ser jogados mais longe. Mas paciente que tem recém-diagnóstico precisa ter um atendimento pelo menos uma vez por mês, até a gente estabilizar tudo. Esse é um dos exemplos daquilo que a gente fala com reorganização do processo de trabalho, reorganização dos fluxos, reorganização do serviço, para que esses casos tenham um atendimento como deve ser. Então, recém-diagnosticado um atendimento breve, pacientes em falha um atendimento breve, quem está retornando de abandono também precisa de um atendimento breve, de preferência no mesmo dia. E o que a gente vem percebendo é que quando nós levamos a questão do monitoramento clínico para o serviço, ele possibilitou a abertura de todas essas discussões. Então, foi realmente um processo bastante rico. E Mila, acho que é muito importante a gente dizer que esse paciente não precisa necessariamente só passar com o médico, porque às vezes a gente atrela esse paciente só à consulta médica. E não, a gente tem os outros profissionais dentro do programa que atuam de forma fundamental para isso. Hoje, o enfermeiro pode pedir carga viral CD4, já é aprovado isso, pode pedir os outros exames. Então, não necessariamente que a gente precise do médico. Eu, por exemplo, eu tenho dois médicos, eu tenho médico a semana inteira, mas a gente sabe que existem programas que o médico vai uma vez por semana, uma vez cada 15 dias. Eu não sei como estão os outros programas, mas a gente sabe que isso acontece. Então, a gente não pode deixar atrelado somente à consulta médica. Eu acho que isso é muito importante a gente dizer que esse paciente, ele tem que estar vinculado ao serviço e não ao médico. É muito importante. Bom, tem algumas outras sugestões aqui para o SINC, muitos elogios para as apresentações, as pessoas querendo ter acesso às apresentações, mas eu acho que em linhas gerais foram essas as principais questões. de novo, a questão do treinamento foi colocada e aí a gente pede que Milva e a equipe possam falar a respeito da proposta dos treinamentos. Nós temos uma proposta de elaboração de um EAD para manejo do SINC, na verdade, como navegar nele, como pegar os relatórios, onde a gente pode, quais os outros sistemas que podem ajudar a obter esses dados e a outra ideia que a gente tem é que se as regiões quiserem uma assessoria mais in loco para promover a discussão, inclusive inter-serviços, isso é uma coisa que a gente viu que é bastante legal. Trabalhar o serviço é bom, mas trabalhar a região é melhor ainda, porque as pessoas transitam, as regiões de saúde elas têm muito em comum e elas podem se ajudar. E aí a gente pode fazer também um treinamento em loco, para isso a gente pede que as regiões se manifestem quanto ao seu desejo de ter isso e também e aí se houver várias regiões a gente vai priorizar de acordo com os piores números, ou aqueles que têm mais necessidade de monitoramento agora. Bom, tem uma última questão colocada aqui e a gente encerra agora com essa última questão. paciente com carga viral indetectável a mais de seis meses de emissão relacionamento afetivo e vem com a dúvida de contar ou não contar para o seu parceiro. Pergunta difícil. Nossa, gente, essa pergunta é realmente muito difícil, né? Eu já me vi, agora eu vou falar enquanto médica assistente, eu já me vi nesta situação diversas vezes com pacientes meus que vinham exatamente com isso. Eu comecei um relacionamento, como é que eu conto, como é que eu não conto. eu acho que não existe uma receita de bolo. Se alguém tiver algum passo a passo para orientar, eu peço até que peça a palavra. Eu acho que o que eu costumo fazer com os meus pacientes é, primeiro, pedir que eles garantam a segurança do parceiro, claro, hoje a gente sabe que o I é igual a I, então se ele se mantiver aderente, ele não está expondo o seu parceiro a risco de aquisição, eu acho que isso é fundamental. Avaliar a qualidade da relação, o que eu quero dizer com isso? Essa relação vai para algum lugar ou ela é uma relação de 15 dias? Vale a pena ou não você entrar nisso? Isso é o meu parecer. E me ofereço sempre para colaborar em contar esse resultado, em falar das questões do I igual a I, como é, o que se pode fazer de prevenção. Essa é a minha experiência pessoal, não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Eu acho que a palavra é essa, né, Milva? A I igual a I é a forma como a gente tem trabalhado, mas como você bem coloca, cada caso é um caso e toda essa abordagem é também importante, mas a gente hoje tem como meta essa questão, I igual a I, né? Não, eu acho que é muito importante, o que a Milva falou é isso mesmo, a gente coloca que o I é igual a I, verifica como essa relação, se essa relação realmente vai durar ou não, se for uma relação que vai ter uma duração grande, que a pessoa realmente vá ter um relacionamento mais sério, a gente também se disponibiliza para fazer essa conversa junto, né? E tenta estabelecer essa relação de confiança, né? Porque um relacionamento, quando você vai para uma relação mais séria, a gente tenta falar para a pessoa, olha, precisa ter uma confiança, né? Você não pode esconder as coisas se você quer ter uma relação séria, né? E tudo, então a gente tenta fazer essa conversa e tentar conversar junto mesmo, eu acho que é muito importante, não tem uma receita própria mesmo, infelizmente, a gente ainda trabalha com preconceito muito grande, né? E às vezes as pessoas, elas não têm preconceito, elas têm preconceitos, né? E aí a gente precisa esclarecer às vezes para essas pessoas, né? E essa conversa dupla junto com o profissional de saúde deixa o outro mais seguro, né? Pessoal, olha, eu acho que essas eram as questões importantes, a gente já não tem, é meio-dia já, né? Então, aqui ainda apareceram outros pontos, né? Mas hoje eu acho que a gente deu conta de fazer as principais questões aqui colocadas. Ainda apareceu uma que talvez a própria Carmen queira falar. A Carmen pergunta, e quando o parceiro é uma gestante? Você quer você mesma responder, Carmen, e a gente encerra por aqui? Não, eu queria ouvir dos participantes da opinião, porque... É que não dá para os participantes, nesse momento, não dá para os participantes. Não dá para os participantes. Não, não, digo, a minha, o pessoal aí da assistência, amigo, as experiências que o pessoal tem. Porque a gente tem aqui, é uma situação muito complicada quando é gestante, a gente até tem comentado, é uma situação difícil, acho que quando é gestante é muito difícil, envolve uma criança, envolve uma... Você tem que tentar convencer o parceiro a levar para a gestante essa informação, contar, convencer, e na pior das hipóteses, segundo o próprio código de ética, você poderia abrir para a gestante em situação super especial, com todo o cuidado possível, e talvez levar para uma outra situação, uma prévia, alguma coisa, para você ver como você vai atuar. Mas é uma questão que tem que ser discutida, gente, é muito difícil, eu acho que quando envolve essa situação de gestante é muito complicado. Acho que você já falou tudo, é isso, eu vou, passamos para ela porque sempre é ela que nos dá esse respaldo, então a gente achou que valia a pena a gente contar para a participação também da Cabe. Estou devolvendo, Rosa. Vamos lá. Gente, acho que nós já aqui demos conta, né? Já temos o nosso tempo. Regina, você quer falar alguma coisa, você quer fazer alguma consideração final? Agradecer a participação, eu acho que tocaram agora no final em questões muito delicadas relacionadas ao sigilo, que é uma das questões que sempre aparecem nas equipes de como compartilhar esse cuidado com outros pontos da atenção para que ele possa ser seguido com outras equipes, com uma atenção primária e resguardar o sigilo. Então, acho que reforçar isso que de fato no estrito exercício da atividade profissional, a discussão de caso com equipes ampliadas é importante para garantir esse cuidado, já que hoje a gente vê São Paulo tem uma rede especializada grande, mas tem outra realidade brasileira que compartilha com a atenção primária o tratamento e que precisa estar sempre com esse diálogo próximo e na busca de um abandono tem geralmente mais sucesso se envolver a equipe de saúde no território onde ele declara a residência. Então, de fato, é uma discussão que tem que fazer e quebrando esses tabus e com o tempo ir ampliando, resguardando o sigilo dentro do exercício da atividade profissional. E questões que envolvem gestantes, eu já peguei também várias situações complexas, eu acho que tem que olhar caso a caso, respeitar a mulher, a pessoa vivendo e procurar junto com ele, apoiando a melhor solução para aquela situação específica. Estou à disposição para conversar sobre monitoramento clínico de forma mais aprofundada se tiver algum momento com o serviço à distância que eu vi que tenha uma proposta, se precisar em algum debate eu me coloco à disposição. Hoje, acho que a gente foi uma conversa bem assim, mais superficial, não entra no detalhe de como trabalhar os relatórios, se precisar de alguma ajuda nesse aspecto vocês podem demandar que eu estou à disposição. Obrigada. Obrigada. Regina Giane, você quer fazer alguma consideração para a gente finalizar? Eu só tenho a agradecer a todos, eu acho que essa conversa ela é extremamente prazerosa e proveitosa e acho que a gente precisa fazer essas discussões sempre, né? Agradecer imensamente a Ana Paula, eu acho que a Ana Paula, o trabalho dela foi fundamental para a gente, é uma fofa, a Milva já veio fazer uma conversa também com a gente, uma vez em Bu, esteja sempre bem-vinda, seja sempre bem-vinda, eu acho que a gente precisa mesmo ter uma aproximação maior com o CRT, porque dá uma segurança pra gente pra trabalhar quanto município, tá? Agradeço a todos, precisar de mim estou às ordens, beijo. Tá certo, gente, muito obrigado, olha, muito obrigado aos palestrantes, muito obrigado a todas as pessoas aí que continuaram, que estão participando e até a próxima Manhã Positiva. Obrigada, gente, tchau! 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 Tchau!